Nos próximos capítulos da novela Travessia, Isa irá escutar uma ligação misteriosa do Theo. Desconfiada, a moça tentará contar a seus pais que Theo não é o santo que eles pensam. Mas Monteiro e Laís não darão ouvidos para a moça. E esperta, Isa irá bolar um plano para pegar o seu irmão no flagra. Isa vai grampear o telefone do Theo e vai descobrir o segredo que ele esconde e que nunca foi revelado na novela. Quando Isa mostrar para Monteiro e Laís o que Theo esconde, eles vão desmaiar. Tudo poderá acontecer quando Theo estiver ao telefone. O menino confere que não tem ninguém por perto e pede. Você precisa tomar mais cuidado quando for me ligar, cara. Eu não posso atender a qualquer hora. A minha família está em casa. Nesse momento, Isa se aproxima e ao notar o tom misterioso de seu irmão ao telefone, decide escutar por trás da porta. Sem imaginar que Isa está ouvindo tudo, Theo fala. É o seguinte, eu pensei bem e resolvi aceitar a proposta que você me ofereceu. Eu levei esse tempo todo para pensar porque eu nunca fiz algo assim em toda minha vida. Mas eu vou aceitar. Daqui a pouco eu descubro a hora que eu vou ficar sozinho em casa e aí te aviso. Ao escutar aquelas palavras, Isa começa a ter certeza de que Theo está aprontando alguma coisa errada e corre para avisar os seus pais. Vocês têm que acreditar em mim, gente. O Theo está se metendo com uns assuntos estranhos. Está tendo umas conversas esquisitas. Sem contar esses amigos que ele traz para dentro de casa e ninguém sabe quem eles são. Vocês precisam pegar o telefone do Theo. Monteiro a interrompe e fala. Escuta aqui, Isa. Eu não vou admitir que você fique falando do seu irmão desse jeito. Me ouviu? O coitado do Theo só estuda. Você por acaso não vê as notas dele? Laís comenta. O seu pai tem razão, minha filha. O Theo não é motivo de preocupação para nós. E também não tem que ser para você. O menino é praticamente um santo. Revoltada com tudo o que escuta, Isa fala. O problema é que vocês não estão querendo enxergar o que está acontecendo debaixo dos próprios olhos de vocês. Mas eu vou dar um jeito de provar que o Theo está metido com coisa errada. Nem que essa seja a última coisa que eu faça na minha vida. Furiosa, Isa sai andando. Laís se aproxima de seu marido e comenta. Eu falei para você que a gente tem que parar de ficar elogiando o Theo perto da Isa. Coitada, Monteiro. Ela deve estar se sentindo rebaixada por causa do irmão. Monteiro comenta. O nome disso é Ciúmes. Isso sim, Laís. A Isa está com ciúmes do irmão. Sozinha, Isa começa a andar de um lado para o outro, enquanto pensa em um jeito de desmascarar o seu irmão. Eu preciso mostrar para o meu pai e para a minha mãe que o Theo não é esse santo que eles pensam. Mas como será que eu faço isso? A moça passa um tempo pensando, até que tem uma ideia. Já sei. Eu tenho que grampear o telefone do Theo. Eu tenho que escutar e gravar todas as ligações dele. Assim eu mostro para os meus pais essa conversa de proposta e de dinheiro. Os dois vão me pedir desculpas de joelhos. Enquanto eles ficam se preocupando com as resenhas que eu vou, o Theo está em casa fazendo algo muito pior. E eu vou provar isso para eles. Sem pensar duas vezes, Isa decide colocar o seu plano em prática. A moça passa horas em frente ao computador, pesquisando um jeito de grampear o telefone do irmão. Após ficar o dia inteiro nas buscas, ela encontra um aplicativo espião. Já sei. Eu tenho que baixar esse aplicativo no celular do Theo. Automaticamente todas as ligações dele vão ser redirecionadas para o telefone. É exatamente isso que eu vou fazer. Com todo o cuidado do mundo para não ser vista, Isa aproveita a distração de Theo no computador, pega o celular dele e sai de dentro do quarto. Sozinha, a moça consegue desbloquear a tela e tira sarro. O Theo é muito burro. Quem usa a mesma senha desde quando era criança? Rapidamente, Isa instala o aplicativo espião, confere que ele está funcionando e logo depois guarda o telefone nas coisas de Theo novamente. Quando volta para o seu quarto, Isa diz a si mesma. Agora é só esperar o Theo fazer uma nova ligação e pronto. O aplicativo vai estar gravando todas as chamadas e todas as mensagens dele. Momentos se passam e em todos eles, Isa continua de olho em seu irmão para conferir se o plano está dando certo. Ao final da noite, Theo recebe a ligação de mais um amigo e sem imaginar que o seu telefone está grampeado, ele fala. Só um minuto que eu vou fechar a porta do quarto. Espera aí. Theo confere que não tem ninguém por perto, fecha a porta do quarto e começa a conversar. amanhã cedo os meus pais vão sair para trabalhar e a minha irmã vai para a escola. Aí você pode vir. Mas toma cuidado para ninguém te ver. Não se esqueça que ninguém pode saber que a gente conversa, tá? E trago o pagamento em dinheiro vivo. Eu só acertei a sua proposta por causa da quantidade que você disse que ia me pagar. Eu já te falei que nunca fiz algo parecido em toda a minha vida, não é? No quarto ao lado, Isa escuta toda a gravação de seu irmão e em choque fala. Com toda a pressa do mundo, Isa procura Laís e Monteiro e avisa que precisa conversar com eles sobre Theo. Irritado, Monteiro diz... Eu estou cansado, minha filha. Eu trabalhei o dia inteiro. Eu não estou com saco para ficar ouvindo você reclamar do seu irmão. Isa retruca. Mas não é nenhuma reclamação dessa vez, pai. Eu consegui provas de que o Theo está aprontando. Laís a encara e questiona. Provas, minha filha? Do que você está falando, minha filha? Isa confere que Theo não está por perto e diz... Eu sei que vocês vão brigar comigo, mas eu grampeei o telefone do Theo. Eu precisei fazer isso para vocês acreditarem em mim. Laís e Monteiro ficam ainda mais irritados, mas Isa os interrompe e avisa... Vocês podem brigar comigo o quanto quiserem, mas façam isso depois que eu mostrar a gravação para vocês. Isa pega o telefone e mostra para os seus pais a ligação que Theo acabou de fazer com um amigo. Laís entra em choque e comenta... Meu Deus do céu, eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Mas do que será que o Theo estava falando? Proposta? Que proposta é essa que o meu filho aceitou? Furioso, Monteiro diz... Eu nunca poderia imaginar que o Theo estivesse mentindo para a gente, Laís. Ele sempre foi um menino de ouro. Isa os interrompe e fala... Nada disso. Há tempos que eu tento mostrar para vocês que o Theo não é esse santo que vocês pensam, mas ninguém nunca me deu ouvidos. Pensavam que eu estava com inveja do Theo. Monteiro diz... Você tem razão, minha filha. Me perdoa por isso. Mas eu vou atrás do Theo agora mesmo. Eu quero saber que proposta foi essa que ele aceitou por causa de dinheiro. Isa o interrompe na mesma hora e fala... Nada disso, pai. Você não pode confrontar o Theo. Você tem que pegar ele no flagra. Se alguém perguntar, o Theo não vai responder nada. Ele vai inventar alguma desculpa. Laís pensa um pouco e comenta... Eu acho que a Isa tem razão, Monteiro. Não vai adiantar nada a gente confrontar o Theo. A gente tem que pegar o Theo de surpresa. Esqueceu que ele é muito bom em inventar desculpas? Monteiro começa a andar de um lado para o outro e fala... É, vocês têm razão. Eu não queria ter que fazer uma coisa dessas com o Theo. Mas ele não está me dando outra saída. Amanhã cedo, a gente finge que vai trabalhar, Laís. A Isa finge que vai sair para a escola e pronto. A gente se esconde aqui dentro e espera para ver o que vai acontecer. Seja o que Deus quiser. Laís, Monteiro e Isa continuam acertando os detalhes do plano entre eles. E no outro dia pela manhã, não perdem tempo para colocá-lo em prática. Todos se reúnem para tomar café da manhã e Monteiro pergunta... Theo, meu filho, a aula hoje é presencial? Theo responde... Não, hoje vai ser online outra vez. Monteiro diz... Então se cuida. Eu vou indo porque eu já estou atrasado. Isa fala... Eu vou de carona com você, pai. Me espera porque hoje eu tenho prova e também estou atrasada. Laís diz... Eu vou aproveitar que vocês estão saindo e vou puxar o meu também. Eu tenho que chegar no escritório o mais rápido possível hoje. Laís, Isa e Monteiro se despedem de Theo e saem andando. Sem imaginar que acabou de cair em uma armadilha, Theo pega o seu telefone e manda uma mensagem para o amigo. A barra está limpa, pode colar. Mas venha rápido, antes que alguém volte. Poucos instantes se passam até que a campainha da casa toca. Theo atende, recebe o seu amigo e fala... Vamos lá para o quarto logo, antes que alguém chegue. O amigo obedece a Theo e os dois entram no quarto. Logo depois, Laís, Isa e Monteiro aparecem andando na ponta dos pés e tomando o maior cuidado do mundo para não serem vistos. Os três escutam um barulho estranho vindo do quarto de Theo e Monteiro cochicha. É agora ou nunca. Venham comigo. Laís e Isa obedecem a Monteiro e os seguem em direção ao quarto de Theo. O professor nem hesita, pega toda a força que tem e derruba a porta. Theo e o amigo tomam um susto enorme. O garoto arregala os olhos e grita... Pai, mãe, o que vocês estão fazendo aqui? Monteiro, Isa e Laís ficam chocados quando dão de cara com o segredo do menino. Furiosa, a advogada quase avança em cima dele, enquanto grita... Que porcaria é essa, Theo? Então é isso que você faz, ao invés de ir para a escola? Monteiro grita mais alto. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu sabia! Isa retruca. Sabia nada. Fui eu que falei. Ainda assustado, o amigo de Theo sai correndo o mais rápido que pode. Theo é colocado contra a parede e confessa que recebe dinheiro de seus amigos para hackear o sistema da escola e mudar a nota de todo mundo. Laís e Monteiro se enchem de raiva quando descobrem a história e arrancam o computador de Theo. Isa joga na cara que o menino não é quem eles pensavam. E Monteiro obriga o seu filho a ir para a escola presencialmente, todos os dias. Me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, é só clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.